Ela mora lá no tribo, já saiu no desespero Não falou nada com a mãe, não conversa com seu pai Ela é gostosa mesmo, tic-toc do momento Ela quer dar pra negrê, negrê, tá rico demais Ô moça, bate essa xereca com força Ô moça, bate essa xereca com força Se eu paguei eu vou comer, todas as puta tem que dar Quem não tiver a vontade pra sentar tem que ralar Se eu paguei eu vou comer, todas as puta tem que dar Quem não tiver a vontade pra sentar tem que ralar Ô moça, bate essa xereca com força Ela quer dar pra negrê, 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 negrê Ela mora lá no tribo, já saiu no desespero Não falou nada com a mãe, não conversa com seu pai Ela é gostosa mesmo, tic-toc do momento Ela quer dar pra negrê, 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 tá rico demais Ô moça, bate essa xereca com força Ô moça, bate essa xereca com força Se eu paguei eu vou comer, todas as puta tem que dar Quem não tiver a vontade pra sentar tem que ralar Se eu paguei eu vou comer, todas as puta tem que dar Quem não tiver a vontade pra sentar tem que ralar Ô moça, bate essa xereca com força Se eu paguei eu vou comer, todas as puta tem que dar Quem não tiver a vontade pra sentar tem que ralar Quem não tiver a vontade pra sentar com força Quem não tiver a vontade pra sentar tem que� Quem não tiver a vontade pra sentar tem que ralar Se eu paguei eu vou comer,allen el bien and Frightinho Não vou comer, nem theory錚 acho Porque se eu paguei eu vou comer, es realmente Que eu paguei eu vou comer, ia sair A CIDADE NO BRASIL